O Ronaldinho, se marcha o Ronaldinho, continua o Ronaldinho. Uma lenda do nosso futebol. Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, em 2003, chegou para ser o craque do Barcelona. E logo na estreia, não desapontou. Fez um gol histórico, que a gente revê agora no nosso novo quadro, Narrações Históricas. Se você lembra de algum momento importante como esse, deixe nos comentários para a gente ir atrás e trazer para o pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu like e bora ver o vídeo. E o gol que se saqueou da manga o Ronaldinho. O Barça o estava passando mal. O Barça o estava passando fatal. Mas saiu um genio, saiu um mago, saiu um craque. Saiu Ronaldo, Gassi, Moreira, Ronaldinho, que se foi de 1, se foi de 2. E sacou um disparo espectacular, soberbio, fantástico, impressionante. O Camp Nou se põe de pé, o Camp Nou saca os pañuelos. Nós sacamos também o pañuelo para celebrar o golazo de Ronaldinho. O golazo de um jogador majestuoso, um jogador extraordinário. Deu um jogador.